A CIDADE NO BRASIL 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 Se não fizesse de perto o outro Apenas! Tenho que ser mais manhoso Eu tenho que ser mais manhoso Para cantar a desganar Já que tu hoje queres festa Eu hoje não perdono nada Então é de nada normal Porque o meu mar não sou espesito E hoje aqui em vestido Vais dar o corpo ao castigo Se formos para trás do plano Ainda te faço hoje um rapazinho Mas o homem com este corpo O homem com este corpo Não fica sem com a mulher Quando é com tanto uma mulher Posso mais acreditar Se não o povo que dizere Cortar firme dá o agato E o rabo a quem quisere Não perdoa esta mulher Eu não perdoa esta mulher Vai comigo hoje à discoteca Pois dai comigo à discoteca Com frio hoje trouxe calças Porque é levado da beca Que se viesse que saia curta Tu vais-te aguentar com esta Que eu fazia sentia-me mal Só para te espreitar a pareca Por acaso tu vens de calças A cantar ela é castiça E hoje na senhora do rosal Vou fazer uma troca castiça Que eu dava-te ao meu lado Que tu davas-me a tua nariça Mas o roidinho não começa Para por fim esta desgarrada Tenho que empancar a cantiga Que ela não tem saber galhada E por muito que queiras mamar Tu aqui tu não ramas nada E não estou preocupada E não estou preocupada Viva o rupo da aurora Viva o rupo da aurora Não respeito a tua mar Eu tenho uma arma de sobra Mas o mundo te metas comigo Além de ser o nosso novo Que eu gosto de apertar com elas E dar de cabo no miolo Tu com uma noite comigo E ele peinava-se todo Isto é para terminar Isto é para terminar Daí palmas à plateia Daí palmas à plateia Daí palmas à plateia Olha que fora celeste Eu cantava à tarde inteira Eu cantava à tarde inteira Essa é a minha vocação Eu iria para o cemitério Mas tu iria para o caixão Se termina na minha mão Se termina na minha mão Se termina na minha mão Ó o vizinho que está a meu lado E a monta que acompanha E os homens que te acompanham Bem corta já o que esmaralho Obrigado o arrozinho E agradou o teu trabalho Eu iria para o cemitério Eu iria para o cemitério Eu te mim vou terminar Beijando amor inteira Vamo e xai Vamo e xai Vamo e xai Paraná Vamo e xai Vamo e xai Obrigado.